Mininho de tinta cai no pé, na cima, junto do papel No instante imagino uma linda rebota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Nós estou com ela, viajando, voava e pequeninho Estambul, pintura, com a mel, ao branco, navegando É tanto o céu e o mar, um beijão Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Nós de menar, tudo em volta, todo lindo Com seus luzes, afiscar, faz-me imaginar Ele está partindo, sem ver o que diz Se a gente quiser, Ele vai pousar De uma folha qualquer, sem um navio de batida Com alguns bons amigos, tem medo de bem com a vida De uma América a outra, um segundo, faça um segundo Tira um simples compássio, não sei como eu faço O menino no caminho, caminhando, chega ao muro E ali, logo em frente, espera pela gente o futuro está E o futuro, não é um astronauta que tentamos Pilotar, não tem tempo Nem piedade, nem piorar Chegar, sem pedir licença Muda nossa vida Depois, com vida, virou chorar Nessa estrada Nessa estrada, vamos calipões Ser o herói e virar O fim dela E quem sabe quem é certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela E um dia, enfim De uma folha qualquer, seu desenho, um som amarelo O fim de escola, o dia, cinco ou seis tetras Então continua fazendo castelo Que descolorirá, se em vez compras, se tudo eu faço Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá